Primeiro-ministro, sua liderança, FON, BTL-EP, atua sumi cargo ou responsabilidade. A FON participa a cerimônia tomada de posse da presidente B. Timor-Leste-EP e a terça-ne, Primeiro-ministro Cairala Sanano Guzmão, que sua estrutura, FON, B. Timor-Leste, empresa pública, atua laucinar a responsabilidade no bucadia sistema BEMOS e a territória, tambahora senedodaun, população Sira, Sidaug, Acesu BEMOS e a capital dele, NOMOS, munisípio Sira. O Paper das BEMOS e a reserve, NOMOS, munisípio Sira, R e quero ver, eu quero ver fora ... vou ver no motor aqui, amando aqui nisso? que não vou ver? não vou ver tudo certo, não vou ver não vou ficar mais... colocar aqui no meio pra fazer eu vou pegar aqui no meio de lindas não concorda aqui no meio que a gente não vou pegar aqui no meio não vou pegar aqui no meio não vou pegar aqui só Mas a desosta a tu faze carenta o futuro e milato, a um lado do futuro. Nenho ali. A nessa, a tua e a falta de vida, surdi ao... Torfou no bar, ministro, ministro, que ia me bar e... Tautia. Mi. Mas, é uma barba com a tia, estragou tia. Ele nem... Nenho aqui, não se vê PTL. PTL, votaram... Isto tá... Ah, votaram... Ministério. Ele disse que ia muito com a estatal. Ali. Aplica. Sansão, não é bom. Para ele, não é bom. Além de né, presidente Fono, PTL-EP, promete, ia nem mandato. Se ela o serviço, tu ir plano, o governo União, não se serviço a moto com entidades roto, onde ele desenvolve 10 lutas, BTL e a futuro. Háu se assumir a sociedade inédita, tu ir compromisso de hondra, neve oin, altemi, perante o cunai, cidadania. Buat balo, Itahu, halora. Mais bem. Mais bem. Cidad Bela responde roto, exigência de polvo, nono, saunia. E a mandato da Rurloc, estabelecimento, BTL, desafio para a minha frente. Mais bem. Lá a mim, risco de desenvolvimento, setorias. Se fosse uma carta que está muito com a excelência, ministro de Obras Públicas, com o secretário de Estado, eletricidade, água e saneamento, não. Linha, ministério C, atua, acelera, investimento e setor, bem, saneamento, não, da Rurloc, neve, pospõe. E a oportunidade, né, sef governo sublina, criação empresa público, ato descentraliza, dadão o serviço importante, sira, onde belez sai autonomia e a planeamento no gestão. Nune, nye, russo na fatin, atua laocinar, tu ir regras no procedimento, neve, iha. Mateus Romário, Adérito Semênes, GEMEN.